Nuvem no céu, sol no coração Lua de prata, eu ando tão esquecido Mas não te esqueço não Eu não te esqueço Todo dia Vinte e quatro horas E um segundo Demora Demora Demora, 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 demora Mas quando eu te vejo Vem na minha cara Lembro do beijo Que ainda nos separa Mas estamos juntos Quando fechamos os olhos E respiramos fundo Sinto na pele o verão Seu corpo cheio de luz Cega a minha visão Meu papo não te traduz Você não quer ou de não E amanhã diz que não sabe Não sabe, não sabe, não sabe, não sabe, não sabe Mas quando eu te vejo Mas quando eu te vejo Vem na minha cara Lembro do beijo Que ainda não se separa Que ainda não se separa Se para, se para, se para, se para, se para E se para, se para, se para, se para Mas estamos juntos Quando fechamos os olhos E respiramos fundo Sinto na pele o verão Seu corpo cheio de luz Cega a minha visão Meu papo não te traduz Você não quer hoje, não E amanhã diz que não sabe Não sabe, não sabe, não sabe, não sabe, não sabe Mas quando eu te vejo Quando eu te vejo Vem na minha cara Lembro do beijo Que ainda não se separa Mas quando eu te vejo Quando eu te vejo Vem na minha cara Lembro do beijo Que ainda não se separa Que ainda não se separa E amanhã diz que não se separa E amanhã diz que não se separa Tchau, tchau.